Ministro, o Emílio estava falando das questões das obras e vocês foram criticados por continuar as obras dos outros. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se dentro da política tem essa questão de eu não vou continuar a obra desse cara porque eu preciso fazer o meu papel para sair candidato na próxima eleição. É verdade. Ah, já teve, já teve. Agora isso é um absurdo. Eu acho engraçada essa crítica, né, de você está terminando uma obra dos outros. Eu já ouvi isso no congresso de um deputado. Você está inaugurando uma obra que começou em outro governo. E eu respondi, que bom, que bom, que bom que a gente está fazendo isso. Sabe por quê? Que encaramos a infraestrutura como uma questão de Estado, como tem que ser encarado. O desenvolvimento de um projeto leva às vezes vários anos. Então você concebe, planeja, licencia, projetiza, detalha projeto, vai para o campo e aí começa a obra. Que às vezes você fica na dependência do regime hídrico. Por exemplo, na Amazônia você trabalha, dependendo da localidade, quatro meses por ano, cinco meses por ano. Então uma obra lá vai levar, dependendo da extensão, quatro, cinco, seis, oito anos para acabar. E isso é normal. Então é importante que a gente dê sequência a obras que começaram em governos passados. A Ponte Santa Filomena a gente começou e terminou nesse governo. Era uma obra menor, então beleza. Agora, é razoável, é desejável que a gente continue obras que começaram em outros mandatos. É fundamental e eu acho que um grande legado da gestão do governo Bolsonaro na área de infraestrutura é ter encarado isso como uma questão de Estado. Bolsonaro não descontinuou nenhum projeto que está havendo andamento e manteve equipes que vinham do governo Temer, por exemplo, que já estavam trabalhando na estruturação de projetos. Então é um exemplo a ser seguido, é a forma como ele encarou isso. E hoje a gente está planejando aquilo que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Então a gente espera que outros governos façam a mesma coisa.